Como que vai ser? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Os quatro times Uma aposta Uma aposta pra família Um churrasco Pra toda família Pra toda família Na final? Vai ser na final? Ô seu, independente do jogo É na final? Já tem o campeão mundial Na final pro Brasil e Argentina Já vai ter o churrasco garantido Presta atenção, tem churrasco Ele me dá quatro times Eu vou falar os quatro Você falou o mato Você falou o mato Meta os quatro aí, Adilson Argentina Marcou a Argentina Alemanha O que é osso? Uruguai Não, o que é Uruguai? Corinthians Ó, Argentina Me fodei Ah, Argentina Falei né Alemanha Entendeu? E Espanha 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 Vou te dar mais Austrália Austrália Itália É Austrália Itália Itália não vai ser Então você quer que eu troca? Não, não, não Já deu a palavra Eu dou um boizinho pra ele Quer mudar algum desses quatro que ele falou? Argentina Alemanha Espanha Itália É Quer mudar? Não, é os quatro Quem vai ser campeão, senhor? Um desses quatro for campeão Ele vai dar churrascada E se o Brasil Eu só quero um só Qual que é o seu? Só o Brasil É só o Brasil E eu vou torcer Pra mim pagar essa churrascada Que eu quero que o Brasil seja Então já é Tá postado Já gravado aí? Já gravado? Uma churrascada Gravou? Cerveja, carne e tudo Tudo ou seu? Tudo Cerveja, carne Cerveja, carne e tudo E vinagre Pãozinho no óleo? Vinagre, tirado Fala Fala Fala